Emanuel, ele pergunta, Chico, que tipo de cuidado devemos ter ao comprar a primeira moto semi-nova usada, baixa cilindrada? Não tendo mecânico de confiança para analisar a moto e que modelos são interessantes. Um abraço. Emanuel, se você não tem mecânico de confiança, eu não recomendo comprar nenhuma moto usada. Essa é a minha regra. É uma regra pessoal, segue quem quiser. Se eu não tenho mecânico de confiança e eu sou leigo, por que eu vou arriscar dinheiro numa moto que pode dar um problema? É muito caro hoje moto. Mesmo você comprando uma moto usada e sendo metade do preço de um a zero, ainda assim é muito dinheiro. Digamos, vejamos assim, vamos criar uma situação. Você vai comprar uma moto de 10 mil reais, uma moto usada de 10 mil reais. Se a gente tomar como base que hoje é uma moto zero, de 160 cilindradas da asa de frango, motor de plástico, custa 20. É uma Titan 160. Se você vai pagar 10 numa moto usada, cara, é muito dinheiro. É muita grana. Muito dinheiro. E não tendo mecânico de confiança e sendo leigo, que é o meu caso, mesmo tendo muitos anos de experiência com moto, eu não tenho a mesma experiência e o mesmo expertise de um mecânico. Então por que eu vou colocar 10 mil reais em risco? Então não faz sentido, não tem lógica. Essa é a minha regra. É uma regra que eu indico sempre para vocês. Eu há muitos anos atrás ainda tentei fazer alguns vídeos tentando orientá-los, mas quando eu penso que eu sou um comunicador, eu falo para muita gente e eu tenho que tomar muito cuidado e carinho com vocês, pensando assim, poxa, mas tem muita gente que não tem a grana. Então se eu der alguma dica, tipo assim, se sai fumaça branca, é o papa. Se sai a fumaça preta, é porque não decidiu ainda. Então assim, abemos papo, se fizer barulho X ou Y, cara, não funciona. É uma regra que ela não é regra. Então são muitos conselhos que podem não funcionar. Depende muito da situação. Então qual é a regra mesmo? É levar para um mecânico da sua confiança e não o mecânico de quem está vendendo a moto. Porque o mecânico de quem está vendendo a moto, faz o que quiser para você comprar a moto. Então se você, que vai comprar uma moto usada, seja qualquer pessoa, tá gente? Qualquer tipo de moto, qualquer cilindrada, seja de baixa ou de alta cilindrada. Se você não tem um mecânico de confiança, ou para levar a moto até a oficina, ou para contratar este mecânico e levar até onde a moto está, das duas formas você vai ter que contratar este mecânico para fazer essa pré-compra, é chamado pré-compra, essa avaliação antes da compra, você tem que pagar, contratar este mecânico. Então se você não tem esse profissional, não compre motos usadas. Essa é uma regra e funciona. Esses 10 mil reais, eu estou criando aqui uma situação hipotética de 10 mil reais, tá? Pode ser menos, pode ser mais. Esses 10 mil reais hipotéticos, pode ser menos ou mais, eles com certeza serão bem aplicados. Se você não comprar, você vai esperar, você vai juntar mais dinheiro, você vai ter paciência e você vai alcançar, ou no momento que você tiver mais grana para comprar uma moto zero, ou no momento que você conhecer um mecânico de confiança. Tio Chico, e como faz para eu conhecer um mecânico de confiança? Isso depende muito do círculo de amizades que você tem. Se você conhece alguém que tem um mecânico, algum motociclista que tem um mecânico de muitos anos e que você confia nessa pessoa, né? E tudo isso é uma questão de confiança. Um mecânico de confiança, né? O nome diz tudo. Então, se não tem um mecânico da sua confiança, compre uma moto zero. Ah, tio Chico, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma moto zero. Junta o dinheiro. Você está sendo elitista? Não, eu estou sendo pragmático. Eu estou tentando salvar a tua pele. Porque agora você pode dizer assim, ele está sendo elitista, ele não quer que as pessoas alcancem. Agora você fala isso, mas no dia que você comprar uma moto, pagar uma grana e se ferrar, você vai pensar assim, poxa, eu podia ter escutado aquele elitista. Eu podia ter escutado o caboclo lá, que eu disse que ele era elitista. E era segregário. Eu podia ter pensado nisso, antes de fazer essa cagada. E várias pessoas que eu já orientei, dizendo, não compra moto quatro cilindros, usada, não faz isso, é bomba. O caboclo foi lá, comprou, se lascou. Gente que comprou moto sem ao menos levar para um mecânico, foi lá, se lascou. E desvete o Chico, realmente. Gente que comprou moto velha, para usar no dia a dia, como moto confiável, se lascou, porque é o barato que sai caro. Então vão por mim, gente. Não tem mecânico de confiança? Compra uma moto zero. Não tem dinheiro, junta, paciência, planejamento. Não tem dinheiro para comprar uma moto mais cara? Compra uma zero mais barata. Né? Menos é mais. Mas uma moto zero, nada melhor do que uma moto zero. E nada mais caro do que uma moto barata. Né? Então, porque a moto barata, ela vira um grande prejuízo. Né? Principalmente a longo prazo. Ou a médio. Médio e longo prazo. Às vezes curto prazo, não. Essa é a minha dica. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.